Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou convidar vocês para passar uma tardezinha comigo, um pouquinho da minha tarde, né? Eu vou fazer uma bruaquinha para me merendar, aqui eu chamo de bruaca, gente, né? Tem gente que chama de filó, isso, eu não sei, eu chamo de bruaca. Vou fazer uma bruaquinha para a gente merendar, vou mostrar tudo para vocês. E eu quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal. Para vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Compartilhe meu canal com seus amigos, familiares, nas suas redes sociais. Bora lá para o vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Gente, eu vou usar essa massa aqui, tradicional, sem fermento. Geralmente, gente, eu faço com ovos, mas no momento eu estou sem. Fui no mercantil, só tem um mercantil aqui perto da minha casa e não tem ovos para vender. Aí eu comprei só a massa. E geralmente eu só faço ela com ovos, né? Mas hoje eu vou fazer só com a massa, o açúcar e eu toco ela na manteiga. Eu frito ela na manteiga, gente. Eu não faço no óleo, eu gosto dela com manteiga. Aqui eu coloquei dois copos desses daqui, ó. De massa, né? Coloquei açúcar. Não coloquei sal porque eu faço na manteiga. A manteiga já é salgada. Aí eu não tenho liquidificador. Aí eu bato assim na mão mesmo. Aí eu vou bater aqui e vou começar a torrar, tá? Batei a massa, tá? Eu bato o máximo... Bato não, né? Eu mexo o máximo possível para não ficar com esses bolãozinhos aqui, ó. Não vou mexer mais um pouquinho ainda. Porque eu não tenho liquidificador, né? A gente usa o que tem. Aí eu vou bater mais um pouquinho e vou começar, né? A torrar elas. Pronto, gente. Aqui eu vou colocar a manteiga. Coloco um pouquinho. Naquele aspirador de fogo. Aqui eu vou colocar Sono��� ĢđđđđđđđđđđđđđĄđđđđđđđđđ�đđĺđđđđđđđđđđđđđđđđļ Ficaram assim, ó Eu gosto assim, bem fritadinha Eu não gosto Muito crua não, eu gosto bem sequinha Elas Ficaram assim, ó, sujeira do fogão Servidos, vamos Tomar café Amores, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o gostei, comentem aí O que foi que vocês acharam, tá gente E você que tá caindo agora de paraquedas do meu canal Vai logo se inscrevendo aí Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Quando eu postar, tá gente E foi um lanchinho simples mesmo Um lanchinho que eu uso, gente O que eu tenho em casa, tá Obrigada mais uma vez, de coração Tô muito feliz Então se gostou, continue no meu canal Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo